Oi, moris! Tudo bem com vocês? Eu sou Elisa Januário, profissional de cabelos naturais, aromaterapeuta, terapeuta capilar e, claro, fundadora do nosso grupo Noilop Originais Método Curly Girl. E meu nome é Eloísa Silva Santos. Hoje a gente veio aqui pra dar uma diquinha muito boa pra vocês. Vocês querem aprender a fazer esse delineado aqui, ó? Esse delineado colorido eu fiz com sombra. Então fica aí pra você ver todos os detalhes. Mesmo porque muitas pessoas às vezes reclamam pra mim de que a maquiagem natural não tem tanta variedade assim de delineadores. E agora a gente sabe que está uma moda aí de se usar delineador colorido. Então nós vamos transformar a nossa sombra hoje num delineador colorido, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que vocês vão precisar, tá? Pra fazer esse delineado. Eu comprei na perfumaria, achei super baratinho, essa plaquetinha, ó, de alumínio que vem junto essa espatulazinha. Uma ponta é arredondadinha, a outra é bicudinho. Que é ótima pra gente fazer a misturinha aqui. Se você não tiver essa plaquetinha, isso aqui você pode usar um pedacinho de plástico, uma tampinha de alguma coisa, um palitinho, né, de unha, qualquer coisa já facilita. Vamos precisar também do pincel chanfrado, que é esse pincelzinho assim, ó, de ladinho. Só que esse meu pincel, ele tem um truque. Pra ele ficar mais durinho e facilitar que o delineado fique bem preciso, eu coloquei uma gotinha de cola nele. Essa cola líquida mesmo tenaz. Apertei assim, ó, pra ele ficar bem certinho, ó. Então ele tá bem durinho. Ó. Não vai atrapalhar na hora de fazer o delineado. E pra fazer, arrumar a sombra, eu vou utilizar um primer, esse primer aqui, ó, da Bioarte, tá? Porque ele é transparente e vai ajudar a fazer a misturinha. Mas se você não tiver o primer, você pode fazer com água também. A diferença é que a sombra, né, o delineado com a sombra vai durar menos, tá? E eu vou utilizar essa sombra verde em pó da Bioarte pra ficar bem destacado. Mas você pode usar também a sombra durinha, né, a sombra compacta. A diferença é que a sombra compacta, você vai ter que dar uma cavucadinha nela. E a em pó fica mais fácil da gente retirar, né? Outra coisa também que eu vou usar vai ser como se fosse uma bandaninha pra segurar o cabelo, né, e não ficar caindo no olho. Então eu vou colocar ela aqui. Como se fosse uma tiarinha mesmo. Vocês podem usar aí qualquer coisa pra segurar o cabelo, uma tiara, qualquer coisa que vocês tiverem em casa que facilite segurar pro cabelo não ficar caindo no rosto, tá? E agora eu vou fazer a primeira misturinha pra vocês verem. Eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho mesmo, ó, da sombra, e vou colocar aqui na minha plaquetinha. Ó, agora eu vou colocar uma gotinha desse primer. E vou misturar até ficar uma massinha mesmo, bem homogênea, tá? É que eu já mostro pra vocês. E como eu disse, com a sombra compacta, é só vocês cutucarem um pouquinho, né, bem pouquinho, bem de leve. Não vão fazer buraco na sombra, tá, gente? Vão de ladinho assim, bem devagarzinho, que aí vocês conseguem tirar. Deixa eu mostrar aqui, ó, ó, ficou uma pastinha com a sombra, tão vendo? Aí agora a gente vai usar essa pastinha pra fazer o nosso delineado, tá? Eu vou chegar bem pertinho da câmera pra poder fazer o delineado e vocês conseguirem ver melhor, tá? Eu vou primeiro, lógico, melecar aqui o pincel na sombra, ó. Olha como o pincel tá durinho. Ele não tá se curvando, então aí fica bem mais fácil, né, de você dar sujadinha no pincel. Ó, e aí nós vamos lá. Tem gente que não gosta que fique puxando o olho assim pra passar o delineado. Eu acho mais fácil, tem pessoas que não gostam, tá? Mas, é, você tem que fazer do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Então, eu vou dar uma esticadinha, deixa eu pôr as coisas aqui. Vou dar uma esticadinha aqui no meu olho. Ó, com o pincel deitadinho, a gente vai lá. Bem rente ao olho mesmo. Porque eu particularmente gosto de delineado bem fininho. Ó lá. Acho que já tá dando pra vocês verem, né? Eu vou reforçar mais um pouquinho pra ficar mais escurinho. Esse aqui, gente, é o delineado tradicional, tá? Eu tô fazendo tradicional porque, por incrível que pareça, é o delineado que eu mais gosto, tá? Mas, caso você queira fazer o de gatinho também, fique à vontade, tá bom? E aí, caso aconteça, se você dá uma manchadinha como eu fiz aqui, ó, é só pegar um cotonete, tá? E, ó. Vem com ele aqui, bem rentezinho, que você consegue tirar, tá? Se você quiser dar uma umedecida nele, é até melhor pra tirar. Mas, ó. Fica bem retinho. E eu vou acertar aqui a pontinha, que eu gosto dele bem aqui na pontinha, ó. Prontinho. Acho que dá pra ver, né? Ficou bem bonitinho. Agora, o outro lado, a mesma coisa. Caso você queira fazer o de gatinho, como eu falei, você pode fazer também, tá? Vou pro outro lado, o outro lado do mesmo jeito, ó. Bastante sombra. Coloca o pincel bem lá no comecinho. Você vai passando, gente, bem devagarzinho e de pouquinho, tá? Tem gente que tem dificuldade de fazer o delineado, por quê? Porque pega o pincel e quer passar ele de uma vez. É complicado fazer delineado assim, tá? A chance de você deixar o delineado torto é muito maior. Então, eu prefiro ir fazendo de pouquinho, tá? De pedacinhos. Vou pegar aqui o finalzinho da sombra, só pra deixar mesmo ele mais pigmentado. Olha lá. E tá pronto o nosso delineado. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Gostaram? Essa é uma diquinha, vamos dizer assim, simples, pra quem gosta, né? De fazer delineados coloridos aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha diquinha. E deixem aí nos comentários pra mim, quando vocês testarem, o que vocês acharam dessa dica, tá? Porque agora dá pra fazer delineado de todas as cores. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!